E sejam bem-vindos de novo e novamente a esse podcast que todos os dias eu tento estar aqui, e às vezes eu tô todos os dias. Eu não tenho tempo de nada, eu tô aqui com minha marmita fit, com meu suco detox, que eu não sei nem de que suco detox é esse, eu só tomo. É um suco verde, agora não sabia que pela cor dele ele era detox. Hoje eu tô aqui pra responder perguntas daquela bem fuleira que só vocês conseguem enviar. Era pra ser um sigilo, né, mostrar, mas tá aqui as perguntinhas, mas não tô mostrando não as perguntas de vocês, não. Ó, tem esse monte de perguntas, mas outras 97. Aqui, ó. E eu vou escolher uma dessas aqui. Não, vamos respondendo. A ideia é que eu não fique aqui o dia todo, a noite toda, porque eu preciso enviar esse vídeo pra vocês, porque eu não tô com tempo. Eu gostaria de dizer pra vocês que eu gostaria de ter todo o tempo do mundo, de planejar tudo com vocês, de deixar ao vivo. Atualmente eu não consigo fazer o ao vivo ainda, porque deu um problema agora no computador, porque sempre tem um negocinho, né? Mas dessa vez foi no computador, porque ele recebeu um balde de água e eu não tô... Um balde não, foi um copo. E eu não tô conseguindo parar pra consertar isso, pra agir, porque todos os dias eu uso esse computador. Então não dá pra deixar o computador lá, não tem um segundo. Não dá pra comprar outro computador agora, porque eu já comprei um carro. Não dá pra comprar um computador agora, minha gente, porque eu não tenho tempo nem de viver. Hoje de manhã eu consegui almoçar em casa, eu vim, eu disse, não, eu preciso ir pra casa. Eu saí no horário do almoço lá do trabalho e disse, vou pra casa. Nossa, é libertador. Mas eu não tô aqui pra falar isso. Vamos embora pra primeira pergunta. Namoraria um boy ou ficaria apenas na amizade? Eu vou responder isso mais lá pra frente. Vamos pro próximo. Cadê o dragão finalizado? Adoro o seu trabalho. Tu acredita que eu levei um calote com esse dragão? Acredite que eu levei um calote com esse dragão. Eu fui lá e peguei o meu dragão de volta e ainda devolvi o dinheiro. Ou seja, só tive gasto, mas eu levei um calote. A pessoa me pediu uma coisa, disse que tava maravilhoso, lá, 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 lá. Depois veio me mostrar uma referência completamente diferente do que ela queria. Então eu teria que refazer o dragão. Daí ela começou a botar defeito, 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 defeito. Mas um defeito tava correto. Que ela disse que o dragão, a tinta caiu toda. E caiu mesmo. Porque eu economizei no verniz. Eu não passei o verniz por cima. Então a tinta descascou. Ela pediu pra eu refazer. Só que aí eu tava sem tempo nenhum. Disse que ia refazer, ia refazer. E até o dia que eu tivesse o tempo. Daí a pessoa meio que soltou os cachorros pro meu lado. Ela disse, vou aí buscar o meu dragão. E devolvo o dinheiro pra você. Aí sim, aí acabou que o dragão voltou pra casa. E eu deixei ele ali fora na escada. E deu uma chuva forte. E acabou desmantelando mais do que já tava desmantelado. Sim, a pessoa quando me devolveu, me devolveu todo lascado. Porque ensaiaram, fizeram alguma coisa, né? E lascaram o negócio lá. Conte sobre o seu novo emprego. O meu novo emprego, nada mais, nada menos do que é o meu emprego antigo. Que eu recebi uma nova proposta. Do meu emprego antigo. E que dobrou a minha carga horária. E eu tô trabalhando manhã e tarde. E tem muito mais intensidade. Porque eu trabalho com a mesma turma manhã e tarde. Então é uma escola de tempo integral. Então eu fico integralmente dentro da escola. Os alunos almoçam. Os alunos tomam banho. Os alunos tudo dentro da escola. Então eu não tenho tempo nenhum. É 24 horas ali dentro com os alunos. Não é 24 horas não, porque eu largo, né? Como a gente faz pra tomar uma aqui em Recife? Minha namorada e eu somos suas fãs. Eu não bebo. Eu não sou disso aí pra beber. E ainda mais dirigindo agora que não bebo mesmo, né? Então eu vou ter que ir de Uber pra algum lugar. Porque eu tô doido pra tomar um chopp de vinho. Que o treco delicioso é chopp de vinho. Vocês já tomaram chopp de vinho? Se vocês não tomaram, coloca aqui nos comentários. Se vocês já tomaram, coloca aí. Chopp é ruim. Nunca gostei de cerveja. Mas chopp de vinho é bom, hein? Tá de por onde? Se mudou de Recife? Eu estou num lugar... Num lugar próximo de Recife. Tô respondendo? Eu acho que eu tô respondendo. A minha ideia é responder as perguntas de vocês. Vai piorar as perguntas. Deixa eu ver o que eu tô falando aqui. Não entendo porque ninguém tá falando sobre esse bafo no YouTube. Cadê Esmeio? Deixa eu clicar pra ver mais. Cadê Esmeio, canais de fofoca? Bom, Esmeio tá em outro patamar. A Esmeio tá no momento dela que ela conseguiu o sol dela, o brilho dela. Então, ela tá ali, tá vivendo a vida dela e tá super certa. Tem nada de tá se metendo em treta dos outros. Realmente, como os canais de fofoca tudo vivem de migalhas, vivem de atenção das outras pessoas. Eles não querem se sujar, né? Não querem falar dos padrinhos mágicos. Você sabia da bissexualidade da Lidy? Não. Vi o vídeo da Lidiane falando de você. O que achou? Vi o vídeo. Assisti todinha. Mandei uma mensagem pra ela. Dizendo que eu não iria replicar esse vídeo. Não iria falar nada sobre esse vídeo. Porque eu entendo que ela teve que fazer isso mesmo. Por que você teve que mudar de novo? Caramba, faz muito tempo. Eu me mudei... O primeiro pediu que eu saísse porque ele vendeu o apartamento. Aí eu fui pra outro. Aí o outro eu me mudei porque eu mudei de trabalho. Aí teve que vir pra cá. Quando eu cheguei aqui, meus móveis não puderam entrar pra um problema de dois proprietários. Tavam um vendendo, um comprando um apartamento. Aí deu um rolo. Aí minhas coisas ficaram lá na casa de alguém que foi sem eu nem saber. Daí eu não pude entrar. Então eu arranjei outro lugar pra ficar. E quando eu arranjei o lugar, ia se mudar uma pessoa pra perto. Então eu aluguei uma casa do lado pra pessoa não vir. Por que você tá sumido? Então começaram a dizer que eu tinha sumido, que eu tava me escondendo, que eu tava me escondendo, que eu tava me escondendo, que eu tava fazendo não sei o que. Eu apenas vim trabalhar na zona rural. Eu apenas vim pro meio do mato. Eu apenas estou na mata atlântica. Apenas isso. Nem pega a internet aqui. Por isso que nem história eu faço. Por isso que eu nem tô fazendo vlog. Porque eu não tenho como fazer vlog. Fazer vlog do quê? Do meu trabalho? Eu não quero expor o meu trabalho. Eu não posso nem expor crianças, porque no meu trabalho tem um bocado de criança. Eu não posso estar expondo isso. Então não é o meu vlog. É do meu dia a dia. Então eu vou fazer um vlog o quê? Eu acordando, escovando os dentes, botando minha roupa pra ir pra trabalhar? Não dá. Não tem o que fazer. Sem contar que isso dá muito mais trabalho, essas gravaçõezinhas, pra poder editar. E o podcast atualmente tá editado, mas é uma coisa linear. Ah, eu só corto algumas falas e pronto. Não precisa estar juntando e montando uma historinha. É uma coisa contínua. Agora que está livre, tá catando muita gente no Recife. Rapaz, eu não tô não. Eu não tô catando ninguém não. Catando a gente não cata, né? Pode aparecer alguém que apareça. Mas catando eu não tô não. Não tenho nem tempo pra mim. Juro pra você, não tenho tempo pra mim. Eu pego no sono por cima do computador assim que eu chego. Cheguei, tô aqui correndo pra comer. O computador tá cheio de frescura. Agora, eu não tô conseguindo nem comer. Quanto mais que comer... Quero saber se depois do seu casamento acabar, você vai ficar com outras pessoas. Mas é claro. Ah, só que eu tenho quantos anos? 90? É claro. Eu não morri não. Tô vivo. Você vai continuar com os vídeos de viagem? Vocês acreditam que tem um vídeo de viagem ainda que eu não entreguei? Eu fiz, né? Fui convidado pra fazer. E eu parecendo uma pessoa muito... Como é que diz? Muito ágil e pra postar. Eu acabei não postando porque eu não tive tempo. Minha vida ficou de cabeça pra baixo. Então, faltava um último. Eu não entreguei. Esse final de semana eu vou ver se eu entrego. E a Luque deve ter dado um adeus pra mim por eu não ter entregue. Entreguei, entregado. Esse último vídeo. E o penúltimo demorou muito a sair. Eu mandei muita mensagem dizendo que eu tinha ficado mal. Porque realmente faz um tempinho, né? Na realidade, essa pergunta aqui já faz um pouquinho de tempo. Porque eu não respondi. Porque eu disse que ia gravar um vídeo e tal. E eu acabei não respondendo. Então, eu acabei não entregando o conteúdo no tempo correto. Então, deu ruim pra mim. Foi uma escolha tua a mudança ou a imposição do trabalho? Foi uma escolha minha. Porque eu morava longe. O local que eu ia trabalhar era longe. Eu ia ganhar melhor. Então, eu tive que ir. E se eu estivesse longe, como é que eu ia ir todos os dias? Pra chegar cedo. E quando eu largasse, eu ainda ia estar na estrada e tudo mais. E não tinha carro. Então, eu não tinha como ir. Mas hoje, tendo carro, de qualquer forma, a gasolina ia sair muito caro. E é caro, hein? Para onde fosse trabalhar? Para um lugar tão, tão distante. Que eu estou amando o lugar. Mas, assim, de trabalhar. Mas, de viver, eu gostaria de estar lá. Naquele prédio maravilhoso. Naquele condomínio. Já está namorando? Não. Ainda não. Eu estou primeiro organizando a minha vida. Porque nem só de namoro vivem as coisas. As pessoas podem encontrar pessoas. Mas, namorar, não. Nem tão cedo. A quantas andam as ameaças? Eu não tive tempo nem de saber a quantas andam. Eu não estou sabendo mais de nada. Conte você. Conte aí nos comentários. Porque eu não estou sabendo de nada. Nada, nada. Eu só estou vivendo a minha vida. Trabalhando e voltando ao trabalho. Quando você vai mostrar a casa nova? Eu não pretendo mostrar. Não pretendo mostrar mesmo. Eu pensei. Eu gravei um vlog. Montando aqui esse estúdiozinho. E eu queria mostrar para vocês. Mas, depois eu parei para pensar. Que eu não deveria estar mostrando mais de minha vida. Eu acho que vocês podem conversar comigo. Tal, tal. Mas, não sei. Eu não queria mostrar mais de minha vida. Mas, diga. Vocês querem muito ver? Que aí eu posso voltar a fazer uns vlogs no final de semana perdido. Já se mudou para o interior? Você acha que vai se acostumar a morar lá? Eu estou vivendo. Eu não estou tendo tempo de ser feliz e nem de ser triste. Só estou tendo tempo de trabalhar. No final de semana eu fico correndo, correndo, acelerado. E acabo chegando na segunda-feira morto de cansado. E tanto eu tentar fazer as coisas. Foi terrível. Domingo eu tentei ir à praia. Aí eu fui para uma praia que só tinha rico. Então, não tinha um lugar para sentar. Era só os restaurantes lá. E eu não fui para o restaurante. Eu fui apenas à praia. Aí eu passei no shopping. Procurei guarda-sol. Procurei cadeira. Acabei não achando o guarda-sol. Aí eu disse, nem vou comprar. Não vou só mesmo. Ia mais três pessoas. E quando eu cheguei lá sem, aí eu vi o pessoal tudo chique lá. Eu com um cooler. Eu disse, vou nada. Ficar nesse chão todo mundo chique. O segurança na praia. Sim, a praia tem segurança. O segurança tudo lá na praia. Olhando eu lá. Eu disse, não, vamos embora daqui. Aí eu fui para outro lugar que a água estava podre. A água estava verde. Eu disse, não, vou para esse lugar não. Eu fui para os lugares mais próximos. Eu não fui para aqueles lugares, aquelas praias que eu ia ter mostrado para vocês. Para não gastar muita gasolina. Porque eu ainda não tenho tanta experiência de BR, assim. Claro, eu passo várias vezes pelas BR da vida. Para poder ir para o antigo lugar que eu morava. Para ir para o shopping, essas coisas. Mas essas viagens ainda não estou bem preparado para ir, não. Então, eu evitei e fiquei mais próximo. Qual será a frequência dos seus vídeos? Sinto falta do seu conteúdo diário. Eu também. Eu gosto muito de conversar com vocês. Eu quero muito que seja ao vivo para a gente conversar. Eu gosto desse conteúdo diário. Mas o vlog, eu acho que não vai rolar diário. Não vai mesmo. Não tenho chances. Não tenho condições de estar fazendo vlog diário. Mas vídeo diário eu quero muito. Para mim fica difícil postar vlog no final de semana. Porque no final de semana eu vou viver para poder fazer o vlog. A não ser que eu não poste, por exemplo. Sexta, sábado e domingo, eu não poste podcast. E eu utilize esses dias para gravar vlogs. Viver a vida e gravar vlogs. E na segunda, na terça e na quarta seria vlogs. Então, não salva nada. Pelo menos, sábado e domingo eu não gravar. Então, não gravar não. Não postar podcast. Então, sábado e domingo eu gravo vlogs. Aí posto segunda e terça vlogs. E quarta, quinta e sexta ao vivo podcast. Será que seria uma boa eu voltar a ter uns vlogzinhos? Não sei. Vamos ver. Talvez seja legal. Você é hétero ou bi? É bem parecido com a pergunta da primeira. Vamos passar para o final. Amo você. Sou de Belém do Pará. E amo você. Vamos tomar um tacacá junto. Dançar, curtir. Ficar de boa? Obrigado. Qual a chance da gente ficar? Vou responder igual Carla Dias. Não mais você. Só queria dizer que sou sua fã e torço por você. Obrigado. Inclusive, não vi mais você no canal, hein? Eu estou muito acelerado. Eu estou tentando responder, deixar tudo dinâmico. Mas, ao mesmo tempo, eu estou muito afobado. Eu tenho 150 provas para corrigir. E amanhã, aplicar mais provas e ter mais 150 provas para corrigir. 300 provas no final de semana. Mas, está tudo certo. Eu estou amando. Eu sabia que meu trabalho seria triplicado. Está tudo certo. Graças a meu trabalho triplicado, minha vida está dando tudo certo. Porque, senão, eu estaria ocioso. Esse rolo todo não prejudica seu trabalho? Não. Não é pergunta. Só queria dizer que te acho um gostoso. Muito obrigado. Eu fico muito feliz. Manda a namorada da tua atual colocar um aparelho para juntar os dentes, porque está feia. Rapaz, eu não acho isso certo, não. Cada um tem a sua estética. Sua beleza. E, assim, a gente sabe dos nossos defeitos. Eu tenho vários defeitos. Desde bebezinho. Eu estou falando de bebezinho, que isso aqui meu tem uma linha. Que vem até aqui. Desde bebê. Tenho fotos assim. Com olho cansado. Não gosto. Acho feio. Vejo que aqui tem uma depressãozinha aqui. Gostaria de aumentar aqui. Meus dentes também eram separadinhos. E eu não gostava. E, na primeira oportunidade, eu tasquei-lhe uma lente e fechei o meu dente. Mas digo que não faça isso. Não fale das pessoas dessa maneira assim. Eu li. Que é importante eu ler e comentar com vocês. Porque isso ajuda a influenciar vocês que não faz você melhor. Não faz você superior a nada você falar da aparência da outra pessoa. Claro que, às vezes, quando a gente não gosta da pessoa, a gente fala para poder. Parece que se sente melhor. Às vezes, eu me sinto melhor. Mas eu não falo da aparência, não. Tem gente que eu não gosto. Que eu não falo da aparência. Eu falo da pessoa. Desejo até que morra. Mas falar da aparência, não. É menos pior. O projeto do Dragão Marinho é para quem? Era para uma empresa grande. Mas que quis baratear, deixar preço de banana. E depois reclamou porque não tinha o verniz em cima. Eu disse, ah, claro. Foi cobrado o valor X. Depois pediu 50% de desconto. Fiz 50% de desconto. Então, eu não podia tirar 50% do material também. Enfim. Vai expor mais coisas do grupão Tóxicas. Na realidade, na realidade, eu gostaria de esquecer da existência deles para poder viver a minha vida. Eles, essas pessoas, já estão com a vida ganha. Eles já ganham muito dinheiro. Estão ricos e milionários. Eu não estou rico nem milionário. Eu tenho que trabalhar. Então, eu tenho que esquecer da existência deles. A minha intenção de falar de tudo que eu falei na internet foi botar para fora toda aquela angústia que eu tinha sentido. E tanta coisa ruim que fizeram contra mim. Então, já falei. Já foi. Mais do que isso, qual é a minha ideia de estar falando sobre esse assunto ainda? Eu estou com saudade para estar falando. Então, não tenho motivo para estar falando deles. Então, não pretendo falar mais nada deles, não. Bem que existem bilhões de coisas para ser falado. Mas são coisas pessoais que... Que é uma coisa que não cabe a mim. Mas poderia falar da... Quem sabe fazer uns reacts da vida, né? No, eita, como reage? Mas eu não sei. Quando vai ter vídeo? Sou dependente. Rapaz, está para ter vídeo todo dia. Como é a vibe do bairro novo? Parece ser bem verde. É uma vibe interior. É uma vibe... Não falo com ninguém. Você já refletiu sobre o que você passou e o que está acontecendo agora? Refleti. Eu refleti bastante. Eu não sou uma pessoa muito crente. Eu não sou uma pessoa que acredita muito. Não é que não acredita muito. Eu sei da existência de Deus. Eu acredito que exista um ser superior e tal. E... Eu acredito... Eu tenho acreditado muito... Que as coisas têm que ser dessa forma. A separação... As tretas... Tudo tinha que ser dessa forma. Eu tinha que ficar mal. Eu tinha que me sentir um lixo. Para eu poder correr atrás da minha vida. E foi isso que aconteceu. E está tudo certo. Mas está muito perfeito. Não poderia ser melhor. Quer dizer... Poderia ser melhor. Poderia estar rico, milionário. Ter ficado rico e milionário lá em São Paulo. Podia ter se separado e voltado com milhões. Mas não. Eu votei sem um real no bolso. Eu votei... Eu não posso dizer que eu não votei na merda. Porque na merda estava o satanás no inferno. Mas... Não foi do jeito que eu imaginava. Mas... Deu tudo certo. Daniel... Você curte homens e mulheres? Vou botar tudo no mesmo saco para falar lá no final. Terceira mudança desde que foi para Recife. Já pode se considerar um cigano? Eu sou um nômade. É mais ou menos isso. Você vai continuar com os vídeos. Amo seus vlogs. Que é o Martins. Que é o Martins. Sempre está lá no canal. Eu gostaria de continuar com os vlogs. Que é o... Mas eu tenho que ver uma... Uma forma... De editar rápido. Para poder não perder tanto tempo de vida. Mas eu acho uma boa. Você já teve experiência homoafetiva? Eu nunca usei homo não. Porque é mais caro. Eu uso a Solan. Outras marcas. Mas a Solan é esponjaço. Como você está? Estou bem. Maravilhoso. Como você está? Estou bem. Sua mãe já voltou? Ou está com você? E você... Como está? Eu não gravei mais vlog para vocês. Mas minha mãe já está aqui de volta. E ela não está agora aqui. Mas ela está lá embaixo. Que ela foi passear. Mas ela já está aqui de novo. E como eu não estou gravando vlog, vocês não viram. Mas eu vou mostrar. Vou gravar vlog. Vou mostrar ela para vocês. Saudade. Você sumiu do YouTube. O que aconteceu além da mudança? Eu não tive tempo. Inclusive, baixou muito o valor do AdSense. Nossa, mas foi para o lixo. Inclusive... Eu não recebi... Inclusive, esse mês não recebi nada do AdSense. Por que você não investe em conteúdos para o público ter... Te conhecer mais. Ter mais interesse em te seguir. Foi isso que eu fiz o podcast. Para poder falar de conteúdos mais abrangentes. E espalhar mais. Se integrar mais. E parar de vlog. Porque o vlog... Ele é muito voltado para o público que a gente já tem. Com o podcast, eu vi que o público que eu já tinha fez isso. Porque não tinha interesse no conteúdo. Tem interesse no vlog. Mas a estratégia, pelo que eu percebi, foi péssima do podcast. Mas, infelizmente, eu vou continuar com o podcast. E sim. Dependendo. Pode ficar zero pessoas aqui. Mas o podcast eu vou continuar. Nem que seja três dias na semana. Pode ser que eu volte com o vlog. Pode ser. Mas o podcast vai existir. Espero que vocês gostem. Cadê o vídeo no YouTube? Quero para ontem na minha mesa. Tô voltando. Inclusive, toda a maioria das pessoas que eu tô lendo aqui não estão mais no YouTube me assistindo. Manda beijo para a Paloma. Você já mandou o beijo aí. Obrigado também. Só para dizer que eu me divirto com os seus vídeos. Poxa, doutor. Assista eu aqui no podcast. Tô respondendo sua pergunta. Assista eu. Nunca mais vi comentário seu também. Lidiane vacilona. Minha gente, não. Não, 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 não. É a vida dela. A gente só tem que entender isso. A pessoa disse que queria uma vida diferente. E foi viver a vida diferente. Tá tudo certo. Tudo certo. Deixa isso para lá. Quantos CM? Dieta ou reeducação? Reeducação. No caso, aqui tem arroz integral. Não sei se faz diferença na vida. Tem legumes e cubinhos de frango. E desse lado aqui, é suco verde. Não sei do que é. Parece que é abacaxi e uns matos lá triturados. Você me beijaria na boca? Deixa eu olhar a tua foto. Não, vai sair do negócio, meu Deus. Poxa, eu não vou ver. Vou ficar sem responder essa. Não, você já teve experiência homoafetiva? Bota lá para o final. Como está a sua saúde? Rapaz, nunca mais eu fui fazer os exames. Não continuei nada. Tá bem, vici. Você já se mudou já? Por que você acha que quis tanto a aceitação do grupinho? Eu não quis a aceitação. Eu queria que eles deixassem a minha vida viver. Eu já falei. Eu não queria ser aceito por eles. Eles é que estavam fazendo com que eu não fosse para os eventos. Que eu não vivesse junto. E nos lugares era para eu ficar em casa. Enquanto ela vivia tudo. Entendeu? Estou dizendo isso. Como eu chegava no lugar e eles viravam as costas e escanteavam ela. Eu sabia que eu estava prejudicando ela. E a mim também. Que estava junto com ela. E ele se afastava. Então eu tive que me afastar um pouco. Para poder deixar ela viver. Pensando nela. Pensando em mim ou não. Eu fui me afastando. E realmente foi segregando. Os dementadores foram subindo em cima. E resultou no final aí. Mas fazer o que? E eu quero lá a aceitação de gente hipócrita. Sua mãe foi embora. Foi e voltou. Estás melhor? Estou agora. Como está sua casa nova? Bagunçada. Onde você está morando? Sua mãe já foi embora? Estou morando no lugar tão, tão distante dentro da mata. Pretende se lançar nas plataformas mais 18? Não. Você viveria um amor com um homem? Vamos botar lá naquele combo lá do final. Por que não cria um quadro visitando seguidores? Poxa, Graminha. Nunca mais eu te vi, Graminha. Nunca mais falasse comigo. Nunca mais desse um oi lá no canal. Seria legal. Eu gosto dessa ideia. De visitar o pessoal pelo Brasil. E ficar na casa do pessoal. Gostei. Me convida para casa de vocês? Vocês que é de Manaus, me convida. Você... Que eu quero ir para Manaus. Você pretende se casar novamente? Eu estou com o coração fechado para o amor. Sucesso para você. Eu não pretendo nunca mais casar. Morar junto com ninguém. Nunca, nunca, nunca. Nunca mesmo. Eu acho que quando você encontra uma pessoa. Que você acha que aquela pessoa é a tampa da sua panela. Você investe todo o seu tempo. Toda a sua afetividade. Tudo lá e dá errado. Você pensa de novo assim. Quando vir de novo. Vai acontecer a mesma coisa. Então só fica com a pessoa. Se diverte. Beijo para lá. Vai cada um para a sua casa. E continua a vida. Eu jamais ficaria com outra pessoa. Nessas mesmas condições. Que fiquei no passado. Como está sendo viver mais isolado da cidade grande? Olha. Eu não estou tendo tempo não. Eu não estou tendo tempo de ser feliz. Eu comprei um carro. Eu não estou tendo tempo nem de ser feliz. De dizer. Nossa. Realizei um grande sonho. Comprei um carro. Eu só estou usando. Só estou indo trabalhar. E voltando. E gravando. E organizando. E corrigindo. É muita atividade. Muita planejamento. Estou tendo tempo de nada. Eu sei que é errado. Eu querer viver. Só quando eu tiver férias. É completamente errado. Mas ultimamente eu estou me adaptando. Readaptando ao trabalho. Porque é um. Vamos dizer assim. Puxa muito de você. Então assim. Eu tenho que ser bom naquilo que eu estou fazendo. Porque esse trabalho que eu estou. É uma seleção dos melhores professores. Então tipo. Eu tenho que mostrar serviço. Embora seja concursado. É um cargo de outra forma. É outra situação. Outro rolê. E se você não der conta. Seis meses depois. Um beijo do gordo. E você vai para outro lugar. E volta para a sua escola regular. Vou me mudar nos próximos dias. E ainda não tenho onde ficar. Tenho prazo para sair. O que você fez? Vou me mudar nos próximos dias. E ainda não tenho onde ficar. Tenho prazo para sair. O que você fez? Ah não entendi não. Como sua saúde mental está com esse povo todo. infernizando você. Fica bem. Sem medicação. Eu fico completamente perturbado. Trabalho me chamando. Quem me incomoda? Eu não podia falar direito para o filho na escola. Eita. Espera aí. Que eu estou no meu podcast. Deixa. Mas não está ao vivo não. Sim. Vai de embora. Vai. Vai. Eu vou te ligar daqui a pouco. Tchau. Enfim. Como está sendo sua vida nômade? Está normal. Já quebrou algum osso? Não. Sopa é janta? É. Se você repetir três vezes e atolar pão dentro. Prefere roteiro ou criação do cenário? Gosto dos dois. Muito dos dois. Mas eu gosto mais de ação. Produzir assim um roteiro. Eu tenho que ficar preso ali. Digitando. Escrevendo. Qual o seu perfume preferido? O que não saia do meu couro. Ou seja. Todos saem. Todo mundo passa cheiroso. Tem gente que entra dentro do banheiro. Toma. Toma um banho com um sabonete. Sai cheirando a sabonete. Eu entro no banheiro. Sai. Fica o cheiro de suor. Vai conseguir continuar postando vídeo com esse novo trabalho? Está aqui o resultado. Não estou conseguindo. Por isso que eu investi no podcast. Para poder fazer ao vivo. Para não ter nem tempo. Para eu não precisar perder tempo com edição. Mas ultimamente eu não estou conseguindo. Vai vir outra pessoa aqui. Para poder ajudar aqui a fazer o negócio funcionar. Ao vivo. E aí eu não vou precisar. Mas editar. E eu ainda vou poder interagir com vocês. E criar quadros. De conversar com vocês ao vivo. Aparecendo o rostinho aqui de vocês. Você procura um advogado. Para te orientar sobre as questões que está passando? Eu procurei dois. E os dois me deixaram no vácuo. Não me responderam mais. Então eles acharam que eu estava errado. Eu acho. Também tenho percebido que o podcast está sendo postado muito tarde. Muita gente não está assistindo. E talvez por ele estar muito grande também. Muita gente não esteja assistindo. Então o ideal é que eu não grave os vídeos grandes. Eu espero que vocês tenham gostado dessa parte 1. Respondendo as perguntas. Eu vou fazer a parte 2. Fazer parte 3. Seja o que for. Se para vocês é bacana responder perguntas. Eu acho pouco. Eu deveria falar de coisas mais. Eu queria um ao vivo com vocês. Coloca aqui nos comentários o que é que vocês acham. O que é que está ruim. O que precisa melhorar. Preciso muito dessa cumplicidade de vocês. Porque eu quero atender vocês. Mas ao mesmo tempo eu não consigo atender da forma como eu fazia antes. Que era vídeo todos os dias. Vlog. Por isso que eu investi no podcast. E eu vou continuar com o podcast. Mas aí vocês me dão a ideia. 2 dias por semana. 3 dias. E tá bom. E vamos para vlog? Ajuda aí. Compartilha esse canal. A gente precisa de um público maior. Para poder chegar mais longe. Preciso da opinião de vocês. Que é a audiência. Então beijo do magro. E até amanhã. E aí 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 E aí